E aí galerinha do canal Bruno Pina, beleza com vocês? Estou aqui com mais um serviço E antes de mostrar a guitarra, esse vídeo vai ser diferente, eu não vou mostrar a primeira guitarra Porque a guitarra ainda não chegou, eu vou mostrar os captadores Hot 44 Sérgio Rosar Como vocês sabem, sou o vendedor oficial Sérgio Rosar E nós pedimos aqui para essa guitarra, vai ser o nosso segundo vídeo de telecaster com o captador Sérgio Rosar E pedimos o Hot 44, para você que não conhece a linha Hot 44, o nome é disso tudo, o Hot é uma linha quente E só o da ponte tem 17K de saída, né? E o do braço 11K e o quebradinho, 11,5K, mostra o acabamento dos captadores Como vocês sabem, os captadores Sérgio Rosar não tem um cover nos captadores do braço Mas o acabamento que eles colocam, né? Porque vai ficar amostra, é muito bacana Estão os rimas aqui de Alnico 5, muito bem isolados, eles usam borracha ao invés de mola Os captadores tudo no padrão Fender, olha, da ponte A chapa de aço A fitinha protetora Olha Coisa linda, coisa fina Sérgio Rosar sempre caprichando nos seus captadores E nosso kit de elétrica Nosso amigo Luiz, daqui da minha cidade, Vitória da Conquista Adquiriu os captadores, eu trouxe para eles Aqui está a chave Speed com os potenciomes, 250K, Trebo Bleach, Capacitor Fiação Santo Ângelo Esperar a guitarra dele chegar, não vou falar qual é Assim que chegar, já vou gravar a segunda parte aqui Valeu, tamo junto Beleza galera, a guitarra chegou Vamos colocar os captadores como já conversamos Trata-se de uma Squire ou Square Squire Fender, a Fit, certo? Escala clara Vamos instalar os captadores Hot 44 Com a nossa elétrica, vitina, toda Spirit Vamos desmontar tudo aqui, já estou removendo as cordas E vamos ver aqui a instalação, valeu Beleza galera, desmontei aqui para vocês verem a parte interna Essa guitarra já foi levada para um Loutier É o mesmo Loutier que já fez alguns serviços que eu refiz novamente Ele usou tinta condutiva, isso eu já expliquei nos meus vídeos Na minha opinião, não serve para nada Vamos blindar com alumínio e vai ter um resultado bem melhor Já mostrei isso em alguns vídeos Quem quiser conferir pode ver os vídeos antigos Aqui está a elétrica original da guitarra Vem até com um treboblidzinho da China e tal Mas nada se comparado aos nossos kits de elétrica É uma chave, a diferença Então vem mais custom shop Os captadores cerâmicos Como já mostrei em uma Affinity antiga Ou seja, se você pegar uma Affinity Você tem que investir em captadores elétrica As standard são melhores Já vem com a Unico Já vem um pouco melhor As ferragens e tal A Affinity é mais inferior Mesmo assim dá para a gente deixar ela bem melhor Então vamos desmontar tudo aqui Blindar e colocar a elétrica em captadores novos Valeu! Beleza galera! Vocês acompanharam aí o processo da guitarra Squire Fender ou Square Da Fender, uma guitarra da série Affinity Mais econômica, mais simples do que a standard Já apresentei a standard aqui no canal Mas hoje nós não estamos falando de guitarra Especificamente da guitarra Mas sim de captadores E aqui no canal ainda nós não mostramos a linha Hot 44 É Sérgio Rosar Vai aparecer aí na tela Os K's de saída, né? Ou milivolts ou ohms de saída Do braço e da ponte, certo? São considerados, né? Os singles mais altos, né? Da linha Tanto que eu já vendi muito os captadores para extrato E essa vai ser a primeira vez Foi a primeira vez também que eu vendi os Hot 44 E apresentar aqui no canal de Tele E eu curti pra caramba Então vamos lá, vamos de som, né? Vamos apresentar para vocês Vocês já viram o acabamento do captador? Como ele fica na guitarra, né? Sérgio Rosar não trabalha com o cover Aquele cover tradicional Caso a pessoa queira colocar Mas vai descaracterizar o timbre que é a guitarra Então os captadores da ponte Os polos de alnico são bem altos Então não precisa da base do captador subir tanto Isso é uma vantagem Porque na hora da paletada Tem pessoas que tocam mais próximo da ponte Fazer algum tipo de timbre E a base fica mais embaixo Só os polos que ficam mais altos para captar o som Então vamos de som, né? Captador do braço Então vamos de som, né? Posição agora do meio E o que é ponte e braço Ou braço e ponte E o capitador da ponte Que eu dei bastante ênfase, né? Até para as pessoas que Até para o próprio dono que eu vendi Falei para ele, ó O da ponte é um single Mas tem 17k de saída Então Ele tem uma presença Bem parecida com um mini humbucker Vou colocar novamente a posição do meio Para você ver O som mais aveludado, né? E da ponte Som mais encorpado Aquele som magrelo Característico da tele A galera não gosta que eu falo Mas o som da tele Na ponte é um pouco magrinho Claro, é um som característico Às vezes é 6k, 7k Aqui é 17k Então vamos colocar aqui Um distorcion Que é o distorcion Do próprio amp É o extreme Certo? Do Holland Eu uso o Holland Para gravar A galera já sabe disso, né? Já na posição da ponte Você vai ver Como a distorção vai reagir Um distorção vai reagir Então ele rasga mesmo Na hora da distorção Então para você Você que não gosta Da aparência Na verdade, né? Do mini humbucker Um humbucker Gosta de aparência de single mesmo Esse é o captador Então sua tele vai ficar venenosa Olha o braço Ponte Braço Ponte E meio, né? Meio na distorção Vamos baixar um pouquinho Aqui o volume Para a gente ver a ação Do triple bleed Claro, vamos fazer a propaganda Aqui O nosso kit de elétrica Foi vendido Para esse cliente também, né? Chave Três posições Dois potenciômetros Já ligados com o triple bleed Capacitor E tal Então não poderia deixar De falar dos nossos kits Claro Não adianta você comprar O melhor captador Não estou defendendo Somente o captador Feito no Brasil Mas se você comprar Um captador americano Certo? De outra marca Né? Ou até mesmo Custom shops Do Brasil Você tem que investir Numa boa elétrica Porque você não pode Colocar algo muito top E às vezes a sua elétrica É simples Potenciômetros pequenos Capacitores ruins Ou fiação ruim Então essa guitarra Está completa Então vou deixar mais baixo Aqui para a gente ver A ação do triple bleed Vamos ver a ação do triple bleed Vamos lá Vou deixar um pouquinho Mais baixo Limpou o drive Limpou um pouco mais O drive E o brilho Não saiu Aumentei Aumentei Mesma coisa a ponte Vamos abaixar um pouquinho Mais o volume Aumentei Aumentei Tem ganho Então está aí galera Mostrei aqui para vocês De uma forma bem rápida Como é basicamente o timbre É claro que vai Modificar Esse timbre Para bem melhor Se você tiver um amp Bem mais top Em pedais ligados Mas o básico Ligado Diretamente na caixa Microfonado Levando direto para o computador Para você ver Ouvir na verdade O timbre Do Capitador Hot 44 Sérgio Rosar Como vocês sabem Eu sou vendedor oficial Caso você queira comprar Esses captadores Entre em contato conosco Irei deixar Na descrição do vídeo O nosso whatsapp Deixe seu like Que é muito importante Para a gente Porque Às vezes a galera Assiste os vídeos E acaba não deixando o like Não se inscrevendo no canal Então vale muito a pena Beleza galera Valeu Até o próximo vídeo Um abraço